A Ford Transit é um produto vencedor, líder nos mercados mais competitivos do mundo e é também reconhecida por inúmeros prêmios, como a van do ano, melhor compra e a melhor da sua classe em segurança e qualidade. Ela é produzida em cinco plantas do mundo, na Turquia, na Rússia, nos Estados Unidos, na China e agora também na América do Sul, na fábrica totalmente nova que inauguramos no Uruguai. Ela é resultado de um modelo inovador de parceria da Ford com a Nordics, empresa especializada em manufatura e com mais de 50 anos de experiência no setor, produzindo veículos de qualidade e com competitividade de custos. Aliamos nosso conhecimento sobre o produto com aquilo que a Nordics tem de melhor, como especialista nesse tipo de produto e uma estrutura adequada para o tamanho e as necessidades do nosso mercado. Toda a validação do produto e da manufatura foi feita pela engenharia local da Ford, para garantir que a trânsito produzida aqui tem o mesmo padrão global de excelência e qualidade. Esse cuidado pode ser notado no cabamento externo e interno, na liderança em desempenho e dirigibilidade e também nas tecnologias que são exclusivas da trânsito na categoria, como, por exemplo, a conectividade, os três modos de condução, o sistema auto-start-stop, o piloto automático adaptativo e o sistema de permanência em faixa, além do estribo elétrico automático e cintos de segurança de três pontos para todos os passageiros na versão minibus. E tem também padrão máximo de segurança, com carroceria em aço de alta resistência e tecnologia. Produzimos sete versões em doze catálogos, nas opções passageiros e carga, atendendo o Brasil, a Argentina e outros países da região. A nova fábrica tem 17 mil metros quadrados de área e instalações que privilegiam o conforto e a sustentabilidade, incluindo iluminação natural e tratamento termoacústico. Conta também com uma estrutura completa de apoio, com pistas de testes, armazém de peças, pátios de veículos acabados, escritórios e um sistema completo de logística, tanto para o recebimento de peça, como para o envio de veículos prontos. O time de produção é formado por profissionais selecionados e altamente capacitados, que passaram por um programa especial de treinamento, garantindo assim a qualidade dos nossos veículos. A cabine é movimentada por um transportador aéreo e cada subconjunto é montado sequencialmente, ao lado da linha de montagem, abastecendo as estações de trabalho. Todos os sistemas de qualidade da manufatura e do produto são os mesmos empregados nas demais fábricas da Ford no mundo, com controle rigoroso em todas as fases de montagem até o produto final. Junto com a Transit, a Ford dá início ao negócio de veículos comerciais na América do Sul, trazendo uma solução completa para o cliente ter o máximo de produtividade com o seu veículo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza ALEC